E hoje, Picos, seja um evento que vai debater dois assuntos importantes em relação à nossa saúde. Quem vai trazer detalhes novamente ao vivo é a repórter Valéria Noronha. Se trata de um evento ligado à saúde, como eu acabei de falar, né Valéria? E também voltado também para toda a comunidade de forma gratuita, né? Conta pra gente os detalhes e quais são esses assuntos. Bom dia de novo, Geandre, pra você que nos assiste. Temáticas importantíssimas que a gente tem que debater, inclusive, todos os dias. Uma delas é câncer de pele. A gente aqui, que toda vez está entrando ao vivo com vocês pro Notícia de Picos, sabe que a repórter acaba pegando um pouquinho de sol. E é importante que faça-se o uso do protetor solar, dentre outras orientações, quanto ao período adequado da exposição solar. Mas a gente também tem outra temática bastante inquietante e que a gente precisa, geralmente, comunicar aos pais sobre a diabetes méritos tipo 1, aquela que aparece nas crianças. E esse evento informativo, gratuito, pra toda a população picoense vai acontecer na Casa do Leão, o Lions Club. Quem vai dar mais informações sobre esse evento que acontece a partir de hoje, às 16 horas, é o senhor Benoni Souza, presidente do Lions Club aqui de Picos. E como é que esse evento vai acontecer? Como surgiu a ideia de debater esses dois assuntos, dois temas super importantes pra população? Bom dia, Valéria. Bom dia, Geandra. Bom dia, meu amigo Lucas. É um prazer enorme estar aqui na Cidade Verde. E dizer a toda a população que é um grande evento. O Lions Club, se preocupando com a saúde e o bem-estar das pessoas, das crianças, estamos promovendo esse grande evento. Pedimos aos pais que levem as crianças pra assistir a prevenção, né? Vai ser muito bom. Dois grandes palestrantes, especialistas no assunto. Doutor Aline Luz Dermato, né? Especialista em câncer de pele. E doutor Leonardo Maia, também especialista, que vai esplanar essa grande preocupação hoje mundial, que é câncer de pele e diabetes infantil. Acho importante, inclusive, Geandra, durante esse período, senhor Benoni, justamente porque nesse período é o período de férias que está chegando. Então, geralmente, as crianças se expõem muito, né? A luz solar. E aí é importante alertar os pais sobre esses cuidados, o cuidado também com a hidratação durante esse período, e os sinais também da diabetes mellitus tipo 1, que são sinais bem característicos que a gente tem na criança. Isso, muito bem. São dois parâmetros que hoje acompanham a população. Então, isso é muito importante. Câncer de pele e diabetes infantil. É importantíssimo levar a galerinha lá pra assistir a palestra, juntamente com os pais, alguém responsável por eles, e presenciar a explanação dos médicos, né? Os médicos vão falar as palavras certas na hora certa. Então, é muito importante. Eu convido a todos que estejam nos assistindo, que vão ao Laios Clube de Picos. É ali na rua São Sebastião, ao lado do Rotary, e na Casa do Leão. É muito importante. É uma coisa bacana pra população, é uma coisa magnífica, porque a saúde em primeiro lugar. Com certeza. Muito obrigada pelas informações, senhor Benoni. Lembrando que essa ação, né, ela acontece de forma gratuita, é direcionada a todo o público em geral, de Picos, e informações importantes dadas por profissionais, né, que têm expertise pra poder falar sobre o assunto. Um dermatologista, um médico pediatra, e a gente lembra, viu, que começa às 16 horas, lá na Casa do Leão, lá em Os Club, e ao lado da Rotary. Então, as pessoas podem ir até esse local, aproveitar, chega cedinho, pega um lugar, se informa bastante. A gente tem até uns dados sobre a Diabetes Méritos, tipo 1, que as crianças, elas são mais magrinhas, elas têm muita sede, comem, comem, não engordam. Então, são sinais que devem ser dados, dados, atenções, né, específicas, pra poder evitar uma complicação de saúde. Já, André, essas foram as informações que a gente traz aí pro público, de algo que é importantíssimo pra população, e tá sendo dado de graça, né, pra que todos participem, e possam aí se informar. Volto com você no estúdio.